Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Vale Gás. R$ 51 é pago pela Caixa para novo grupo nesta sexta. Consulte com o seu CPF. Os pagamentos do Vale Gás, também chamado de Auxílio Gás, seguem sendo realizados hoje. O programa, destinado para famílias de baixa renda, paga para um novo grupo nesta sexta-feira, 22. De acordo ao calendário oficial de pagamentos, esta é a última liberação da semana. O calendário do programa começou no último dia 14 e seguirá até o próximo dia 29 de abril, seguindo os pagamentos do Auxílio Brasil. Nesta sexta-feira, 22, recebem os beneficiários que possuem NS Final 5. No mês de fevereiro, quando o último pagamento do benefício foi realizado, o valor do Vale Gás foi de R$ 52. O programa atende aproximadamente 6 milhões de famílias brasileiras. O que é Vale Gás e qual o calendário? O Vale Gás, também popularmente conhecido como Auxílio Gás, é um programa do governo federal criado em novembro de 2021 com o objetivo de reduzir os impactos econômicos causados pela alta dos preços do gás, de cozinha. O benefício visa atender, sobretudo, a população de baixa renda. Veja abaixo o calendário. NS com final 1, 14 de abril NS com final 2, 18 de abril NS com final 3, 19 de abril NS com final 4, 20 de abril NS com final 5, 22 de abril. Pagamentos hoje NS com final 6, 25 de abril NS com final 7, 26 de abril NS com final 8, 27 de abril NS com final 9, 28 de abril NS com final 0, 29 de abril. quem pode receber? Famílias inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, CADÚNICO, cuja renda familiar mensal per capita é menor ou igual a meio salário mínimo, R$ 606,00. Ou famílias que tenham entre seus membros residentes no mesmo domicílio, quem receba o benefício de prestação continuada, BPC, da Assistência Social. A legislação ainda estabelece que o auxílio será concedido, preferencialmente às famílias com mulheres vítimas de violência doméstica, que estejam sob o monitoramento de medidas protetivas de urgência.